Hey baby, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo novo no canal. E hoje eu vou responder a pergunta que mais bomba no meu Instagram. Pitu, dá pra aplicar a ene no seu alongamento de cabelo? Dá sim, baby! E hoje eu vou te mostrar passo a passo como é que eu faço pra aplicar a ene no meu alongamento de cabelo humano. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal. Se você tá assistindo pelo blog, clica aqui do lado e participa do blog. Também me acompanha nas redes sociais e vamos logo. Vamos começar esse vídeo agora. Esse meu alongamento é um cabelo humano. E se você quiser saber como é que ele era antes de eu aplicar a ene, eu vou deixar aqui no card. E você pode estar vendo depois de terminar de assistir esse vídeo. O ene que eu vou estar utilizando pra alisar o meu aplique é o Pelúcia Premium, que é um dos meus ene favoritos. E ele me ajuda muito nessa parte, porque gente, é muito cabelo. O ene Pelúcia Premium é o primeiro ene em creme lançado pela Embeleze no mercado brasileiro. E o mais fantástico é que você consegue ter o seu ene feito ali na hora, fresquinho pra você tá aplicando. O ene Pelúcia Premium foi feito e pensado para mulheres modernas e poderosas. Perfeito pra você que quer facilidade e praticidade no seu dia. Quer ter esse produtão agora? Conquiste o seu em embeleze.com Se você quiser saber mais sobre a resenha desse ene completíssima, eu vou deixar aqui em cima também no card. E tem também no meu blog, paulaleticia.com Agora que eu te apresentei o ene que eu vou estar utilizando aqui, que olha, facilita muito na aplicação quando é pra alongamento. Eu vou prender esse alongamento na minha nuca pra facilitar a minha vida. Porque aqui, ó, a gente gosta de praticidade. Depois eu vou dividir em duas mechas e vou desembarassar, gente. Desembarassa sempre antes de aplicar o ene. Então eu vou desembarassar essas duas mechas pra poder facilitar a minha vida na hora de aplicar e não embolar nada. Porque esse cabelo é enorme. Mas com o ene Pelúcia Premium vai dar tudo certo. Depois de desembarassar, eu vou começar a aplicar aí, mecha por mecha, com as próprias mãos. Isso vai facilitar muito na aplicação. Como eu tô aplicando no alongamento, você vai ter, assim, um toque mais suave na hora de tá fazendo esse movimento. Então com a mão facilita muito mais do que com pente. Então espalha bastante. Eu boto boa quantidade mesmo pra espalhar bem nos meus fios. E só depois que eu espalhei muito bem o ene nos meus fios, aí sim eu passo uma escova. Eu não utilizo pente no alongamento. Somente escova. E assim eu vou fazendo em todas as partes do meu aplique. Eu vou pegando o tic tac, prendendo no meu cabelo aí. E fazendo esse procedimento. Depois que eu fizer a aplicação em todo o meu alongamento, eu vou deixar o meu cabelo retinho. Colocar aquele sacão de lixo preto. Pra poder deixar o ene agindo aí por uma hora nos meus fios. Exatamente como a aplicação normal de ene. Depois de deixar agindo uma hora, finalmente é a hora de retirar o ene do cabelo. Eu retirei com o Vitai, o shampoo Vitai. Se você quiser saber mais, é só assistir a resenha depois desse vídeo aqui no card. E finalmente o resultado final. Olha como já tá quase no liso perfeito. E olha que eu só fiz 4 aplicações com pelúcia premium. E eu acho que rapidinho vou chegar ao meu liso perfeito. E se você já utilizou o pelúcia premium, aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha dele. Aproveita também e me diz o que você achou dessa resenha. Comenta aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal. Deixa o teu like porque eu tenho certeza que disso ninguém nunca te falou. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Arroba Paula Letícia. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau. Fui.